Olha, mulheres do Brasil, atenção que agora a notícia envolve as mulheres, né? Porque é o seguinte, olha só. E cabeleireira. Cabeleireira, exatamente. Atraída por uma promoção, imagina, 20% de desconto em um pacote de mechas, né, para os cabelos. A mulher viu, o consumidor falou, pô, 20% a menos, tá bacana. Foi para o salão que fica Tatauapé, bairro Tatauapé, Zona Leste de São Paulo. No fim do procedimento, ela tomou o maior susto. Não é que tinha ficado mal, não, tinha ficado feio, não, não, não. Então, tomou o maior susto com o preço na hora de pagar, porque o pagamento com 20% de desconto era para dinheiro. Se fosse no cartão, no débito, não podia. Aí não tinha. É, mas isso tem que ser avisado com antecedência, né? Vocês foram lá? Ah, mas tem mais um problema, né? Você senta, você, mulher, que vai no cabeleireiro toda semana, senta ali. Você sabe quanto vai custar o procedimento que você vai fazer? Você sabe quanto o cabeleireiro vai te cobrar? Pois é, a lei diz que tem que falar, tem que dar o orçamento antecipado e não é isso que acontece. Vamos ver? Nesse tempo de pandemia, uma grande preocupação das mulheres é com o cabelo, com as unhas, com o seu corpo. Não está dando para fazer absolutamente nada. Pior é quem, antes da pandemia, fez alguma coisa e depois não conseguiu consertar. O grande problema de tudo que nós vemos nas redes sociais hoje é as promessas que são feitas. As promessas nem sempre são aquelas que são cumpridas posteriormente. Só que toda promessa feita numa rede social caracteriza uma publicidade. Portanto, a publicidade deve ser cumprida. Estou com a Aline aqui, a Aline procurou a patrilha do consumidor reclamando de que ela foi num cabeleireiro através das redes sociais. Ela estava seguindo o Pato Hair Concept. Como a gente pode ver na publicidade, diz o seguinte, desconto de 20% no pacote de mechas de terça a sexta-feira, no mês de fevereiro, agendamentos pelo WhatsApp. E foi o que ela fez. Começou a conversar com eles pelo WhatsApp. Como é que foi a conversa? Eu mandei mensagem para eles, entrei em contato, perguntando questão de valores, pacote, eles me mandaram. De terça a quinta-feira era um valor, de sexta e sábado era outro. Era mais barato durante a semana. E eu perguntei que tinha um a partir, eu questionei eles o que seria o a partir e a pessoa me respondeu no WhatsApp que iria depender do volume do cabelo e que seria de 100 até 200 reais, dependendo do volume do cabelo e da quantidade. Ou seja, o pacote custava quanto? Para o dia que eu fiz 480. Hã? 480. 480. Aí já estava incluso o desconto de 20% ou não? Não. Não? Aí teria um desconto de 20%? Sim. Eles diziam no WhatsApp que poderia haver um acréscimo de até 20%. Todos os cabelos com uma quantidade de médio a alto volume terão um acréscimo de 100 reais a 200 reais. O acréscimo é avaliado presencialmente pelo profissional e não por foto. Valores de acréscimo são cobrados à parte e não entram no desconto do pacote. O tempo no salão para que seja realizado as mechas dura em média de 4 a 6 horas. Tudo bem, sem problemas nenhum, né? A consumidora tem informação sobre que ela pode pagar mais e que o profissional irá avisá-la de que existe um acréscimo porque em tese eles gastariam mais produtos. Só que ele foi trabalhando no seu cabelo e não te falaram nada. Não me falaram nada, absolutamente nada. Foi trabalhando, trabalhando. Foi feito o teste de mecha. O teste de mecha chegou de acordo com o que eu queria. Só que em nenhum momento eles falaram de uma quantidade alta de produtos que iria no meu cabelo. Até porque, Celso, meu cabelo era bem curto e fino. Então, não teria por que eles usarem tanto produtos assim. Bom, na hora de pagar, e é por isso que nós estamos fazendo essa reportagem, é por isso que eu pedi para que o Marcos estivesse aqui presente, pelo seguinte, vou orientar você, mulher que nos acompanha. Você vai chegar num cabeleireiro, primeiro, ele tem que ter uma tabela de preços. E isso geralmente não acontece, mas a lei é clara em relação a isso. Diz que todo prestador de serviço tem que ter uma tabela de preços. Segundo, antes de começar o procedimento, o cabeleireiro tem que avisar a consumidora ou o consumidor quanto vai custar o serviço a ser praticado. Então, mexendo no cabelo, ele vai saber se o cabelo tem volume, se não tem volume, se vai usar mais produto ou se vai usar menos produto, enfim. Tem que avisar com antecedência e dizer, o teu serviço, incluindo os produtos, vai custar tanto. O que você pensava que ia custar R$ 400 e... Não, pagamento à vista, eu fiz as contas que de R$ 480 e ele ia custar R$ 380 e não ia passar de R$ 400. Com os descontos? Com os descontos. Com o desconto de 20% que já tinha sido anunciado na publicidade, correto? Isso, correto. Então, e aí quantos disseram que ia custar? O valor cheio ficou de R$ 680, com o desconto só do pacote da Mexas, paguei R$ 584. Mas para chegar no desconto, ainda tem uma história. Ela falou, bom, mas eu vou pagar, vocês fizeram uma publicidade, tenho desconto. Ela falou, é, eu te dou desconto se você pagar em dinheiro. Ela falou, mas eu quero pagar no crédito. Não, não, só pagar em dinheiro. Ela se obrigou a ir num caixa eletrônico, sacar o dinheiro para obter o desconto de 20%, que não está claro na publicidade. A publicidade, essa que está aqui, está dizendo o seguinte, desconto de 20% no pacote de Mexas de terça a sexta-feira. Está dizendo aqui que é só com pagamento em dinheiro? Não. Só que isso tem que ser anunciado na publicidade. Vamos andando devagarinho aqui, nós vamos conversando? Tem que ser anunciado na publicidade. Infelizmente, isso não aconteceu. Veja, essa questão da prestação de serviço nos cabeleireiros, essa é uma reclamação constante aqui. E eu aproveitei que nós estamos fazendo algumas reportagens em defesa do consumidor, mostrando, inclusive, as práticas abusivas. E dentre as práticas abusivas que a gente tem encontrado aí, existem essas, que independente de pandemia ou não, elas continuam sendo abusivas. Está ali, né? Está aberto, hein? Eles estão atendendo de portas fechadas. Ah, eles estão atendendo de portas fechadas. Vamos tocar a campainha aqui. Por que que eu aproveitei entre um supermercado e outro, nós viemos aqui? Porque, para orientar, primeiro, os cabeleireiros, de que eles têm que ter tabelas de preço, de que eles têm que dar informação suficientemente clara, antecipadamente de quanto vai custar a prestação de serviço, para que o consumidor não seja pego de surpresa. O desconto foi dado, depois que ela reclamou. E depois que ela se predispôs a ir até um caixa eletrônico, sacar o dinheiro e pagar. Eu tenho, inclusive, aqui o comprovante de pagamento. Um saque de 600 reais, ela sacou, pagou quanto lá? 584. 584. Só que eles não me deram nota, não me deram nada. E ela pediu. Só que, geralmente, os cabeleireiros não dão nota. Então, nós vamos conversar com eles aqui, para ver o que está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem? Como vai, Pato? Tudo bem? A gente veio, mediante denúncia, verificar uma reclamação de uma consumidora. Pato, o que está acontecendo é o seguinte. Aline é sua consumidora. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Bom, a Aline é a sua consumidora, tá? Ela, por intermédio de suas redes sociais, que são grandes, né? Você tem 57 mil seguidores. Ela entrou em contato, pediu para a prestação de serviço ser realizada no cabelo dela. E ela viu uma promoção, que era uma promoção de 20% de desconto. Ela foi até o seu estabelecimento, o outro não era esse aqui, parece que você inaugurou recentemente esse daqui. E ela sentou na cadeira, foi avisada que poderia acontecer de haver um acréscimo, dependendo de quanto tivesse de volume o cabelo dela. Só que o profissional que atendeu, você lembra o nome dele? Não. Não sei se sabe. Na verdade foi um rapaz, depois acabou passando para uma moça. É, pois é. Bom, aí durante o procedimento ele fez o cabelo dela, etc e tal, né? Ela levantou da cadeira, quando ela chegou no caixa para pagar, tomou um susto. É, me cobraram 200 reais a mais, que falaram foi produto a mais que utilizou no meu cabelo. Então, isso pode acontecer? Pode. Desde que o seu profissional avise ela que isso vai acontecer. Ou seja, na hora que ele vai começar o serviço, ele deve dizer, olha, o seu orçamento vai custar tanto. E o que eu estou dizendo é exatamente isso, que geralmente os cabeleireiros não têm esta condução. Eles fazem o serviço, mandam o valor para o caixa, o caixa chega e cobra da cliente. É, mas não é outro tipo de serviço. É. É, então... É, porque geralmente quando é cabelo com mechas, essas coisas, né? A gente usa mais produtos, os produtos são caros. É, nem tem problema de usar. O problema é o profissional não avisar antecipadamente. É, não foi assim. Pode ser que ela está falando que não avisou. Não, só mandou mensagem no WhatsApp falando que poderia haver o acréscimo. No dia que eu fiz o teste de mexe, no dia que eu fui para fazer o procedimento, já não foi falado mais nada. Mas você não assinou o nosso terminho? Não. Não? Ah, porque todo mundo assina o termo e está bem claro. Não, mas isso aí está certo. Se você tem um termo, é uma forma de... Se você puder mostrar para a gente, inclusive... Ah, ele tem... Ah, é um exemplo. Tá, lá. Estão mostrando aqui, ó. É um termo em que a pessoa assina, é... quanto tempo de mechas vai gastar. Então, todos os cabelos passarão por um teste de mechas... Então, olha aqui, ó. Todos os cabelos passarão por um teste de mechas antes do procedimento para avaliarmos a resistência do cabelo e até onde pode clarear. Todos os cabelos que tiverem uma quantidade de médio a alto volume poderão ter um acréscimo de 100 a 200 reais. Isso daí está no teu WhatsApp, inclusive. Sim. Dependendo da quantidade de mechas, loiro ou acréscimo também será aplicado em caso de dúvida, consulta especialista. Para saber o custo em relação ao seu cabelo, entre em contato com a nossa equipe antes. Ela fez isso. Eles não disseram exatamente, disse que só saberiam se tinha acréscimo ou não se viesse pessoalmente. Mas enfim... Não, se viesse pessoalmente. Não antes. Não depois. Ah, não, não tem. É como não tem. Só quando vem aqui mesmo. Chegou no salão, viu o cabelo, vai ter acréscimo ou não vai ter acréscimo, né? É, só tem... Não tem como passar esse feedback aqui. E o profissional, no caso dela, não disse para ela que teria o acréscimo. Então, está tudo bem aqui. Só que tem que ficar um espaço aqui como o orçamento prévio. Olha, eu vou te orientar. Ah, por favor. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor o orçamento prévio, discriminando o valor da mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, das condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Data de início e término do serviço, vocês fazem de duas a quatro horas, vai durar, etc. É o orçamento prévio que está faltando. E uma tabela de preços. Todo estabelecimento comercial tem que ter uma tabela de preços. É que nós não abrimos ainda aqui, né? Não, não estou dizendo... Era no outro ou não? Era no outro. Não, mas a gente tinha lá. Lá tinha na parede? Não, até um... Tipo, sempre está no balcão aqui, assim, ela fica... Tem aí a luz de lá ou não? Não, a tabela de preços tem que estar fixada no local de livre acesso, onde o consumidor possa ter uma visualização dele sem a necessidade de perguntar para qualquer funcionário, né? Para garantir que ele não fique constrangido. Então, precisa ter a lei e determina que tenha o preço. Olha só. Isso está, inclusive... E no caso, por exemplo, um exemplo, né? Deixa eu tirar essa dúvida. Caso eu falei para ela, isso daí foi falado lá, tal, e vai ter o acréscimo do seu cabelo, tal, a pessoa vem e faz isso assim, tipo, vem até aqui e aí chega aqui, como que eu me defendo disso? Vamos lá. O consumidor, ele é um hipossuficiente, ele está em condição de desvantagem. Por isso, a lei diz o seguinte, que como o consumidor está em condição de desvantagem, a palavra dele vale mais do que a do fornecedor. Para que o fornecedor tenha essa garantia, coloca por escrito. Por isso que a lei... Assina, você está de acordo com... Não é um acréscimo. Exatamente. Do jeito que você está fazendo aqui, perfeito, no que tange a informar o que vai acontecer, também tem que ter lá o preço de quanto vai pagar. Você acrescentando o preço de quanto a pessoa vai pagar, você nunca mais vai ter problema... Tipo, você está ciente que você vai pagar. Exatamente. Não precisa estar ciente, por exemplo, do orçamento. Tanto de produto, tanto de serviço, etc. Que nem quando vai fazer um orçamento do seu carro, enfim, tem o preço lá, o consumidor assinou o orçamento, ele está obrigado ao pagamento e o fornecedor está obrigado a prestar o serviço. Então, à medida que um consumidor chega aqui e te pede pelo serviço, ele tem que ser orientado, saber quanto ele vai pagar e depois ele paga o valor. O que acontece com a sua publicidade? Diz que existe um desconto. De fato, o desconto até foi dado para ela, sabe como? Ela teve que sacar o dinheiro no caixa. Ah, então eu até vi que você foi num salão do rapaz de... Acho que era... Você falou... Eu até falei para eles assim. Eu vi o Celso Fusumano falando que o pagamento à vista ou é crédito, ele serve tanto no crédito de uma vez só, ou débito. Aí o rapaz falou, se eu mais era no dinheiro, aí eu coloco, até eu peguei isso aí para mim. Deixa eu te orientar, mudou a lei. A lei diz que pode haver diferenciação de preços. Hoje em dia, você pode dar desconto no pagamento em dinheiro em prejuízo do pagamento com cartão de débito ou com cartão de crédito. Só que na publicidade você tem que avisar, ou seja, você tem desconto se você pagar em dinheiro. É, mas não está na publicidade. Deixa eu ver. Desconto de 20% no pacote de imersas de terça a sexta-feira. Não fala mais nada. Precisava estar dito aqui, desconto de 20% para pagamento em dinheiro. Eu tive um, então é o mesmo que postei isso aqui, eu esqueci. Porque eu coloco pagamento em dinheiro. Aí quando a pessoa chega... Aí pode. Aí pode. Aí não tem problema nenhum. Com pagamento em dinheiro, você tem 20% de desconto. Não tem problema, porque aí a pessoa vem com dinheiro. Aí ela tem que sair do cabeleireiro, ir no caixa eletrônico, pegar, sacar o dinheiro, voltar para pagar para poder ter 20% de desconto. A gente vai conversar tudo antes, não a gente vai resolver. Mas eu conversei. Conversei, falei por que eu tinha que pagar esses 200, porque não foi me falado nada. E por que o valor máximo de 200, sendo que era de 100, podendo chegar até 200. Eu fiquei assim, um pouco indignada e frustrada, porque meu cabelo já chegou curto e ele não é volumoso. E não foi me passado o que iria ser o valor máximo de 200 reais. Não foi me passado o valor nenhum. Mas você poderia ter perguntado. Aí eu falo que em nenhum momento... Ela poderia ter perguntado. Em nenhum momento eu falo de tamanho de cabelo, eu falo assim de quantidade, porque às vezes a gente pega um cabelo curto e ele é muito cheio. E é até mais difícil de trabalhar, então eu cobro em cima desse trabalho que dá o cabelo e a quantidade que vai de produto. Ela deveria, você disse, ela deveria ter perguntado. Ela deveria ter perguntado, só que não é obrigação dela perguntar. A sua obrigação é informar. É, a sua obrigação é informar, entendeu? É informar que antecipadamente... Aí ela reclamou no balcão, a moça disse que não, que não tinha jeito, que ela tinha que pagar. Ela até nos acionou em fevereiro, não foi isso? Vem as dois aí. Ela nos acionou em fevereiro, só que por conta da pandemia, nós não tivemos tempo de atendê-la. O que eu quero te dizer, senhor Tupato? Em primeiro lugar, é em relação à cobrança do que não foi avisado antecipadamente. Segundo, é de que tem que fazer com que a publicidade esteja de acordo com o que a legislação estabelece. E a gente quer te ouvir agora para ver o que você pode fazer para resolver o problema. Resolva, o que você quer? Eu quero o dinheiro de bolsa, os 200 reais. E a nota fiscal? Ah, e precisa emitir. Não, mas é, então, só não emitir, talvez porque você não pediu, né? Não, eu pedi, na verdade eu paguei em dinheiro e não me deram nada. Bom, também é outra coisa... Só tinha um notebook no dinheiro. É uma obrigação por descer a nota fiscal. Não precisa pedir, tá certo? E aí, já é o... Às vezes eu não estou lá no salão. Já passa a ser até crime, né? A não emissão de nota fiscal, contra ordem tributária. Você pediu. Pediu. Tá bom. Então, ela quer a nota fiscal do serviço que foi praticado. Tá bom. Tá certo? 200 reais. E os 200 reais. É isso? Corre. E aí resolve o problema. Você gostou do cabelo? Gostei. Ela gostou do cabelo. Ela não levou a mão do cabelo. O problema foi o que aconteceu durante o seu domingo. Resolve. Não vai acontecer mais. Vou fazer uma notificação pra você. Vai corrigir esses... Esses erros. Esses erros. E a gente volta aqui pra ver se foram feitas as correções em 10 dias, hein? Tá bom. É, se voltar, né? É, mas a gente volta. Esse cara libera pra nós trabalhar. O teu espaço é muito bonito, parabéns. Ela tá feliz com o serviço. Só precisa corrigir essas questões de... A gente vai aprendendo, vai crescendo, vai aprendendo. O Pato foi orientado aqui e ele tá já providenciando todas as correções que têm que ser feitas, não é isso, Marco? Sim. E se dispôs a fazer uma transferência pra Aline dos 200 reais. E aí eu te pergunto, você tá feliz assim? Resolve o problema? Tá? Fica bom assim pra você também? Tá ótimo. Então, parabéns pela atitude. É assim que se faz. Mas, estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor. Bom, Celso Russomano, nós temos a sequência do caso. Com certeza. E é seu direito saber quanto você vai pagar antecipadamente. É o que diz o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor. Orçamento prévio, tá bom? Pra você que frequenta a cabeleireira toda semana. É o seguinte. Eu acho que ela... Mandou um vídeo, né? Mandou um vídeo pra gente. Será que ela recebeu? Vamos ver o que aconteceu. Vamos. Aline, vamos ver. Olá, Celso. Eu sou passando pra agradecer a você e toda a sua equipe por ter me ajudado. Se não fosse por vocês, eu não teria conseguido. E graças a Deus, deu tudo certo. A empresa cumpriu com o combinado e fez o estorno pra minha conta. Agora eu vou ficar mais atenta para as próximas. Assim também fica a dica pra todas as pessoas que assistem o seu programa se atentar, porque esse tipo de prática não é correto pelos salões, e sim correr atrás dos seus direitos e deveres. Agradeço a vocês e a Patrulha do Consumidor.